E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, olha só, Mage no CS, quem diria? Fala aí, quem diria? Bom, depois de tanta... Putz, caraca... Depois de tanta gameplay de paladins, tanta notícia que saiu nos últimos dias, eu meio que fiquei... Tipo, tô suave de paladins. Ai, ai! Não, mano! Nossa, tô perdido no CS, velho. Caraca, como é que a gente nasce em um local onde todo mundo pode te detonar, velho? A gente nasce em um local onde tem gente de um lado, gente do outro? Que bagulho bizarro. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é... Depois de tanta gameplay de paladins, tantas notícias, tantos vídeos seguidos, eu quis dar uma desestressada trazer um outro jogo aqui, jogar uma coisinha diferente. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Vou tentar jogar agora. Pegar uma arma aqui qualquer, eu não sei. Eu não sei jogar a CS, galera. Esse jogo aqui tava na minha Steam que eu comprei há muito tempo atrás, só que eu não tava jogando. Só fiz comprar mesmo. Ah, não, 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 não. Me cega não, velho. Me cega não. Não invente esse negócio de cega os outros, não. Isso é feio. Isso é feio de querer cegar os amigos. Enfim, eu não manjo nada de CS. Ah, não, mano. Que isso, os caras são muito covardes, velho. Os caras são cheios de skin, cheios de bagulho bizarramente bizarro. Caraca, velho. Agora o que eu fico estranhando é porque é muito diferente de paladins, né, velho? Muito diferente. Não tem como, cara. Você tem que ficar... Eu quero sair ruxando todo mundo, mas não. Você tem que se esconder, tem que ficar escondidinho, tem que ficar, né, esperando ali o momento certo. Não dá pra sair ruxando. Que nem maluco. Eu vou tentar fazer uma gameplay mais tática agora. Vou tentar mais na tática aqui. Pega aqui o rifle. Pai, mano. Os caras já me cegam. Já fazem pinta e borda. Mano, é complicadíssimo. Olha como é bizarro, velho. Vixi. Tem gente pra caramba já ali. Tem uma hora de andar aqui dentro. Caraca. Mano, mataram os caras já aqui, tudo. Socorro, velho. Eu tô... Mano, tem gente pra cá. Caraca. Como é que eu vou ganhar isso aqui, velho? Como é que eu ganho, gente? Os caras é muito pró, velho. Os caras é muito pró. Vou continuar com o meu riflezinho aqui. Caraca. Caraca. Ah, não, mano. Os caras me cegam toda hora, velho. Que nojo disso. Mas que eu tô jogando... Ah, não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu não nasci pra jogar CS, cara. Eu não nasci pra jogar CS, velho. Cheio das paradas os caras. Ah, não, mano. Não tem nem como mirar, cara. Eu desisto. Eu desisto. Não tem como, cara. Não tem como. Os caras é muito... Isso é louco. Isso é louco. Isso é maluco. Não tem como. Não tem como não, cara. Não tem como. Cara, eu vou tentar de novo. A gente tá sendo massacrado aqui. Não. Não tá sendo massacrado. Tá 4x2, né? Eu esqueci de comprar a arma. Oh, meu Deus do céu. Eita, meide. No bando. No bando com força. Olha isso, cara. Os caras já estão atirando que nem... Doença, mano. Olha isso, cara. O cara me acertou em meio segundo que eu passei ali. Matei! Poxa, matei um, pelo menos. Cacete de agulha. Matei um, cara. Agora o que eu faço? Fico escondido aqui ou... Tô com 3 de vida só. Ah, não, cara. Eu peguei o cara de costa e eu sou burro. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Vai ser burro assim. O cara de costa, em vez de eu matar o cara, não. Fiquei... Parece num... Um panguá. Mano, essa arma é muito ruim, velho. Eu vou comprar uma arminha melhor. Essa daqui, eu acho. Essa daqui é mais forte, né? Pra ver, ficou dois no meio aqui, mano. Ainda me deixou meado. Vou ver se eu faço a mesma estratégia. Mataram meus amigos, já. Mata! Aê! Matamos! Olha aqui, isso não tem nada, né? Vixi. Vixi. Passamos com. Aê! 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 Vixi. Vixi, tô tenso. E agora? Era um cara ali ou não era? Acho que esse cara não era. Não era meu amigo, cara. Mas não tem chance não que esse cara vim por trás? Estou na B, né? Tem um... Não sei se é bem. Ah, não, mano. Os caras... Pô, cara. O cara fica de... De snipinha. Que raiva, velho. O cara fica o jogo todo... Ele bota a bomba aqui, senta e fica aqui o jogo todo. O jogo todo aqui, ó. Pô, velho. Aí eu... Olha lá, mano. Aí eu não curto, não. Ninguém veio por ali. Ninguém veio por ali. Passa a varanda, velho. Passa a varanda, velho. Eu acho que vai subir por baixo. Vixi. Paradão. Vai lá, não. Morreu. Vixi. O cara morreu aqui atrás, hein? Eu vou por aqui por cima. Eu não sei. Não sei o que é que eu estou fazendo. Ah, não. Não, não. Eu sou muito ruim. Pelo amor de Deus. Ah, pô, mano. Olha isso. Cara, eu tomo susto, velho. Bom, ganhamos, né? Está 5x4, velho. O negócio é que eu tomo um susto pra caramba, moleque. Por que o cara está olhando aqui pra cá? Olha a varanda. Está no meio, hein? Mano. Tem meio. Cadê os caras? Porque mataram dois aqui. C4 está aqui no meio. C4 está aqui. Tira a mira do nosso cara da... Tem mais de off. Ah, é. O cara está aqui no meio. C4 está no meio. Cara, e aí? O que a gente faz? A gente invade? Não vai? Mataram ali. O que é escuro aqui? O básico foi para o escuro. Ó, ganhamos. O que é escuro? Já está na merda. Não vai escuro. Tem um maluco parado aqui, velho. Esse maluco também está parado. Espirar, chamar. Espirar, chamar. Espirar, chamar. Espirar, chamar. Espirar, chamar. C4 está lá. Não sei lá. Tem mais cara ainda? Não tem. Não tem. Não tem mais ninguém, velho. Mano, o jogo é muito tático, velho. Não tenho paciência para isso. É isso aqui, ó. É tático. O jogo é muito tático. Matei, poxa! Ainda meti uns tirinhos ali. Matei, meti uns tirinhos ali. Vai para cima, velho. Vai para cima agora, esse vagabundo. Isso. Matei ainda no finalzinho. Toma, capeta do satanás. Não adoro nada. Aí sim. Seis a cinco, velho. E agora, já pode já... É o último? Como é que vai ser? Estou tenso. Estou tenso. Estou tenso. Estou indo lá para o... Acho que não vão vir Belly de novo não, hein. Tem meio, tem meio. Tem meio. Ai ai! O que foi que me atirou? Caraca, o que que tá acontecendo gente? Tô perdido Tem aqui ó, tava avançando escuro alto Tem alto aqui ó, tentando avançar escuro alto Vamos ver se eu pego alguém aqui Será? Vamos ver Cadê o cara, velho? Bom, já rodei aqui os caminhos todos Acho que o cara plantou a bomba lá no B então Vamos pra lá, ó Deu um rolê aqui no mapa Rolê nada a ver Não conheço o mapa, não conheço nada Desarme esse negócio aí, velho Boa! Agora a gente tá com um grande gg Vamos comprar aqui granada, sei lá Alguma coisa aqui A de luz Granada explosiva Ou vou com granada explosiva na mão Não, sou Tem negra quebra O cara de Aterix Connect Tem escuro, hein? Vou voltar pra ajudar, tô com medo Tem furo Tem cara aqui, velho Tem furo Tem barata, velho Tem barata, velho Tem barata, velho Ah, não Tinha um cara ali escondidinho É, rapaz Ainda ganhamos aqui Ó só, ó só Beijo do CS, rapaz Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí no vídeo Se inscreve aqui no canal É isso aí, galera, valeu Falou Fui